Como você pode ativar a opção de fuso horário automático no smartphone Samsung S23 FE? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gerenciamento geral. E aqui você seleciona a opção data e hora e aqui você ativa a opção fuso horário automático. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.